Agora vamos para as notícias internacionais. O furacão Laura atinge o sul dos Estados Unidos, é rebaixado para a tempestade de categoria 2, mas ainda continua ameaçando a região. Uma das tempestades mais poderosas a atingir o estado da Louisiana, o furacão Laura chegou à costa sul dos Estados Unidos como tempestade categoria 4, atingindo a costa do Golfo com fortes ventos, chuva torrencial e inundações em várias regiões na divisa do estado com o Texas, ameaçando os norte-americanos que não obedeceram ordens de esvaziar a área dadas pelo governo. A região, no caminho de Laura, tem mais de 4 milhões de habitantes, mas as autoridades disseram que a maioria foi para áreas mais seguras. O Centro Nacional de Furacões informou que o Laura atingiu a costa com ventos de mais de 240 quilômetros por hora. A polícia e autoridades afirmaram que pode levar várias horas antes que consigam se aventurar com segurança para iniciar as operações de busca e resgate. A tempestade catastrófica pode penetrar quase 50 quilômetros para o interior a partir da costa texana e aumentar os níveis de água para até 6 metros em partes de Cameron Parish, na Louisiana, segundo o Centro Nacional de Furacões. O governador do Texas disse que a Guarda Nacional do seu estado estava preparada com veículos e helicópteros de resgate, enquanto o governador da Louisiana declarou que toda a Guarda Nacional do Estado foi ativada pela primeira vez desde 2012.